Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um passo da nossa pastoral da sobriedade. Nossa pastoral que vem fazendo um trabalho magnífico em favor das pessoas dependentes da drogadição, do alcoolismo, do tabagismo, pessoas que se perderam na vida praticamente ao abusar do consumo de determinados produtos, muitos deles ilícitos, como os narcóticos. Pastoral da sobriedade eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. Você pode escrever Paulo Roberto Maciel. Maciel chega ao meu blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook, facebook.com.br paulomaciel da rádio. Você escreveu lá, paulomaciel.maciel chega aos meus endereços eletrônicos, ok? paulomaciel.blogspot.com, muito fácil, né? Se quiser mais precisão, pode colocar arroba paulomaciel.blogspot.com, 7, 9, 19. Olha, vamos neste vídeo transmitir um resumo do terceiro passo, o entregar, tudo baseado no ensinamento da igreja, no manual, ok? Eu sou agente da pastoral e tenho o manual da reunião de autoajuda. Tudo nós devemos seguir o que a igreja nos manda, né? Bem, sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Vamos nos conhecer. Eu sou Paulo Maciel, agente da Pastoral da Sobriedade. Fiz o curso no IESES, no Espírito Santo, município de Ibirassu. Depois de conseguir um milagre em minha vida, me livrando do abuso do consumo de álcool. Então, quando eu consegui esse milagre, já tem mais de sete anos, eu fiz o curso. Acho que com dois anos ou três anos que eu estava sóbrio, fiz o curso de agente da Pastoral no Instituto da Igreja Católica, IESES, em Ibirassu. Então, a minha apresentação, se você estiver em grupo com outras pessoas, você que está me vendo, se tiver ouro, se houver outras pessoas, pede que se apresentem. Então, vamos nos conhecer, né? E vamos também cantar nosso cântico principal. Bem, hoje vamos vivenciar o terceiro passo da nossa caminhada, o entregar. Neste momento, vamos fechar os olhos e elevar nosso pensamento a Deus e entregar a Ele todas as nossas preocupações, as nossas angústias, nossos sofrimentos, as nossas ansiedades, as nossas dependências, nossos vícios, nossos pecados. E assim poderemos sentir a ternura e a bondade, a misericórdia do Senhor que age em nós. Temos que ser sinceros, temos que ter fé, busque a sua fé em Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor está nos envolvendo nessa aura de amor, de santidade, de carinho. E agora vamos nos cumprimentar, todos devem responder, o dirigente pergunta e o grupo responde. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Olha, deve ser um cumprimento entre os integrantes da pastoral, encontram-se em algum lugar fora da pastoral, podem se cumprimentar assim. Sobriedade e paz, irmão, só por hoje, graças a Deus. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos todos rezar juntos agora a oração do Programa de Vida Nova. Essa oração deve ser realizada no início de cada reunião do grupo de autoajuda. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos, espero em Ti, aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai, acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos, absolve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova, batiza-me. Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. E ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, Vossa Mãe, Mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos na caminhada. Senhor, alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus, Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã. Celebrando, festejando os doze passos para a sobriedade cristã. Irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas. Queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. É uma ejaculatória que nós também colocamos nas nossas reuniões. Hoje estamos vivenciando o terceiro passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, o Entregar. Vamos rezar três vezes? É para fixar na nossa mente o passo que estamos vivendo. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti, aceita-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti, aceita-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti, aceita-me. Estamos aqui reunidos para vivenciar o passo entregar deste programa de Vida Nova. Este programa é composto por 12 passos. São passos baseados na palavra de Deus e na pedagogia de Cristo Jesus, nosso libertador, nosso redentor, nosso salvador. A reflexão e a vivência dos 12 passos nos levam a uma conversão, ou seja, a uma nova maneira de viver que vai nos livrar de nossas dependências, a sua conversão, a sua libertação, meu irmão, minha irmã. Não são imediatas. Normalmente não são imediatas, só se for um milagre. O processo é longo, árduo, vai depender da sua perseverança, da sua permanência, da sua constância, do seu ânimo. Estamos vivenciando, estamos vivenciando semanalmente cada um dos 12 passos do programa de Vida Nova proposto pela Pastoral da Sobriedade. No primeiro passo, admitir, iniciamos a caminhada. E é preciso dar esse primeiro passo, senão não tem pastoral. Como é que você pode seguir na pastoral se você não admite? Então, temos que admitir, iniciando a caminhada, reconhecendo nossas dependências, nossos vícios, nossas escravidões para as más virtudes. Somos escravos do pecado, das coisas ilícitas, daquilo que nos faz mal e faz mal ao nosso próximo, à nossa família. É, nós somos escravos. A dependência é isso. No encontro anterior, nós vivenciamos o segundo passo, o confiar. Primeiro admitir, depois o confiar. E estamos reunidos, agora, para vivenciar o terceiro passo, o passo entregar, deste programa de vida que nos liberta e mostra uma nova maneira de viver. Agora, fiquemos de pé para aclamar e ouvir o que Deus nos fala nesse passo entregar. Vamos aclamar o Evangelho? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. O Evangelho é o escrito pelo médico Lucas, que hoje é santo. E ele foi também secretário do apóstolo São Paulo, o apóstolo que evangelizou o mundo. Capítulo 23, versículos do 44 ao 49. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então, Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Dizendo isto, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo, de fato, de fato, este homem era justo. E todas as multidões que estavam ali e que tinham vindo para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, assim como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Entregar e ser aceito. Estas são as últimas palavras de Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. A morte de Jesus é a sua libertação nas mãos de Deus. A libertação de Jesus é uma consequência de sua vida voltada para a sua opção de cumprir a vontade do Pai. Esta morte, isto é, esta libertação, é uma consequência de total entrega, obediência e confiança em Deus. Hoje, para se entregar e sair da escuridão, da violência que provoca a morte e a desagregação de todos os vínculos familiares e sociais por causa das drogas, dos entorpecentes, dos alucinógenos, dos narcóticos, é necessário também se entregar com fidelidade e perseverança nas mãos do Pai. É necessário ter a coragem de romper com a vida passada e buscar pela sobriedade e pela justiça com todas as forças do seu entendimento. O Pai aceitou a entrega de Jesus. Deus Pai aceitou. Por isso também precisamos ser fiéis como Jesus para que o Papai do Céu também nos aceite. Muitos dizem Deus me aceita como sou. Será que isto é verdade? O Pai nos aceita, mas não aceita nosso pecado. Ele nos aceita, mas não aceita o nosso pecado, a nossa dependência, nosso vício. Ele quer que a cada dia sejamos melhores e saiamos do mundo das drogas, da bebida, do tabaco, da escravidão ao dinheiro, da escravidão à sexualidade desordenada, desregrada. Resgate sua autoestima, sua dignidade, meu irmão, minha irmã. Comprometa sua vida com o projeto de Deus. Quem admite, confia. Quem confia, se entrega. Quem se entrega, aceita a conversão e começa a viver uma vida nova, comprometida com o Evangelho. o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que transforma, que liberta. Jesus já aceitou você, você que está assistindo este vídeo da Pastoral da Sobriedade, do passo da Pastoral da Sobriedade. Jesus já aceitou você. E você? É a pergunta agora que eu faço. E você? Você aceita Jesus a ponto de entregar a sua vida a Ele? Todos os amigos e conhecidos de Jesus ficaram assistindo o seu sofrimento à distância. E os nossos amigos, hein? E os nossos familiares e conhecidos, onde estão eles? À distância? Ou participando com você nesse processo de libertação nos grupos de autoajuda? Pense nisso. Procure um grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade, na sua igreja católica, mesmo que você não seja católico. O grupo de autoajuda é para todos, independentemente de você ser católico ou não. Nosso motivo de estar aqui é a salvação de todos os irmãos, independente de sua denominação religiosa, ok? Então, vamos lá, vamos seguir com o nosso encontro, nossa reunião, porque aqui nós fazemos um resumo. Quando nós temos a reunião normal, presencial, é um pouco diferente. Bem, agora estamos sendo convidados a entregar a Deus nossas preces. Vamos fazer as nossas preces? Pois é. Ao final de cada prece, vamos dizer, Senhor, escutai nossa prece e dai-nos a sobriedade. Eu quero pedir a Deus pedir que ajude os meus irmãos a se livrar de suas dependências, como ele fez esse milagre em minha vida, me ajudando a me livrar do etilismo, do consumo exagerado, abusivo do álcool. Ajude meus irmãos também que estão no álcool a se livrar das substâncias etílicas. Senhor, peço pelos meus irmãos que estão consumindo drogas. A droga de São Mata São João Paulo II disse a droga é o mal e ao mal não se dá trégua. Ajude meus irmãos que estão no narcótico, no alucinógeno, crack, cocaína, maconha, êxtase e todas as outras drogas que matam. Ajude Senhor esses meus irmãos se livrarem desse mal. Ajude Senhor meus irmãos se livrarem da dependência da TV que deseduca, da TV que emite valores anticristãos, da novela impúdica, da novela que leva para o inferno. Ajude meus irmãos a saírem desse vício, dessa dependência Senhor. porque as novelas estão transmitindo antivalores cristãos. Isso só pode levar para a tormenta eterna passar dessa vida efêmera pela terra. Ajude meus irmãos Senhor. Ajude meus irmãos que estão escravos do dinheiro. Dinheiro é bom para a nossa vivência, mas não podemos ser escravos do dinheiro só pensar nele. E tem gente que está idolatrando o dinheiro. Ajude esses meus irmãos Senhor. Ajude os meus irmãos que são dependentes do tabaco, da gula, da comida exagerada, da sexualidade desordenada, desregrada, como por exemplo coito bucal, coito retal. Ajude esses meus irmãos Senhor assim. Nós vos pedimos meu Deus, Senhor escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Temos a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Na sua misericórdia infinita ele acolhe e atende as nossas orações firmes nessa convicção. Vamos continuar a nossa reunião. Bem, o momento seguinte é o momento da partilha que é feita presencialmente. A partilha só é realizada presencialmente. Aqui eu só vou passar alguns dados para vocês. Normalmente na reunião o coordenador geral apresenta os coordenadores dos grupos de partilha que vão fazer a partilha e eles conduzirão os participantes até o local da reunião. Pode ser um cantinho da sala, pode ser um corredor não pode ficar o grupo todo reunido tem que ser cada grupinho em algum local onde será refletido sobre o passo entregar dentro do programa de vida nova e tendo como base a palavra que hoje ouvimos. Como é para você o entregar-se e ser aceito por Deus? Como é para você? como é entregar-se e ser aceito por Deus? O coordenador do grupo de partilha apresenta uma ficha do passo e nela ele escreve os dados. Todos têm voz e vez até quatro minutos para falar os demais vão ouvir sem interromper e é necessário manter ali a disciplina e o sigilo de tudo que for partilhado. O sigilo é não sair por aí falando o que foi discutido na pastoral. O que acontece na pastoral fica por ali. Você vai dizer seu nome porque ele está presente e responder ao questionamento do passo como é para você entregar-se e ser aceito por Deus. No fim da partilha todos voltam para o grupão e um cântico importante bonito deve ser entoado nesse momento na volta ao grupão a reunião geral. Renova-me Senhor Jesus já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus põe em mim seu coração porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti renova-me Senhor Jesus e vamos nos cumprimentar de novo sobriedade e paz só por hoje graças a Deus olha lembramos também que a experiência de vida de cada um pode servir para outras pessoas conquistarem a sobriedade então o coordenador geral pode abrir um espaço para o depoimento de alguém que está há muito tempo na sobriedade no autodomínio no autoequilíbrio sinta-se à vontade você que está no autoequilíbrio na sobriedade há muito tempo você que já venceu muitas fases muitos passos lembre-se que aquilo que você traz no coração pode ser remédio para ajudar um irmão ou irmã que não conseguiram ainda conquistar o autodomínio o autoequilíbrio apresente fale de você de como foi para você admitir confiar e agora entregar e aceitar esse programa de vida nova é o testemunho é muito importante nesse momento agora vivenciamos o terceiro passo do programa de vida nova o passo é entregar agora nós vamos rezar juntos de pé em pé a oração da sobriedade é um resumo daquela oração inicial do programa de vida nova senhor admito minha dependência sei que minha libertação não será imediata dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova confio em ti entrego minha vida em tuas mãos arrependido confesso os meus pecados para renascer no teu espírito sendo uma criatura nova quero reparar os males que causei professar a fé orar e vigiar para não cair em tentação servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos celebrar a eucaristia com os irmãos por uma vida plena sem males e sem drogas festejar festejar cada dia de sobriedade só por hoje graças a Deus amém piedade piedade redentora de Cristo dai-nos a sobriedade dai-nos a sobriedade piedade redentora de Cristo piedade redentora de Cristo dai-nos a sobriedade agora rezemos um pai nosso uma ave maria e o glória ao pai em toda reunião nós temos essa parte final pai nosso que está nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém e tem uma oração muito solicitada nos nossos grupos de autoajuda é pequenininha mas forte a oração de são bento vamos rezá-la a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal que tu ofereces bebe tu mesmo teu veneno amém a cruz sagrada de jesus olha aqui a cruz sagrada seja minha luz o deus da vida que se revela na pessoa de jesus cristo nos encha nos encha do seu espírito nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade agora e sempre em nome do pai e do filho e do espírito santo amém shalom adonai é uma expressão livros da igreja católica filipe aquino que tem um canal no youtube onde responde as nossas dúvidas canal filipe rinaldo queiroz de aquino ele diz que deus pode nos dar uma dessas três respostas sim não ou espere o que for melhor nosso divino pai eterno vai nos dar e agora eu clamo do aramaico dialeto de jesus maranatá como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba ou maranata como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes com a tônica na penúltima sílaba não importa a pronúncia o significado é o mesmo vem senhor vinde senhor jesus será a parousia juízo final a segunda vinda de jesus e aí será derradeira a última vinda para a salvação ou então para a perdição de muitos infelizmente quem for para o inferno gente irá por conta própria por não se apossar da graça que deus nos dá nessa passagem efêmera aqui pela terra onde somos pó somos vermes somos indignos servos pecadores o dia em que morrermos e formos enterrados em pouco tempo nossos corpos se transformarão em vermes pó ossos que vale ao nosso espírito nossa alma e um dia quando formos ressuscitados se aceitarmos a graça de deus teremos novos corpos corpos glorificados como anjos poderemos estar aqui lá em nova york no mesmo instante lá em israel é gente algo inefável não dá para a gente dizer como será mas jesus ressuscitou e foi assim que aconteceu com ele atravessou paredes estava em emaús com os discípulos depois desapareceu foi para outro local andava sobre as águas que coisa hein maravilhosa são paulo apóstolo diz o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós eu quero a salvação eterna a vida eterna com jesus deus pai também e deus espírito santo deus pai deus filho jesus e deus espírito santo será uma enlevação a visão beatífica de deus ficaremos assim é elevados tipo um êxtase para sempre acabará a dor doença tristeza isso tudo terminará não rejeite deus este que humilhou-se por nós humanou-se viveu sofreu morreu na cruz por nós como cordeiro imolado mas não ficou por aí ele venceu a morte ressuscitou acendeu ao céu está à direita do divino pai eterno como nosso sumo sacerdote nosso mediador nosso irmão primogênito perdão senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos e omissões senhor e me dê a vida eterna meu jesus com essa água eu me despeço dos meus seguidores desejando a paz para todos meu jesus me dê a vida eterna e aos meus irmãos que assim quiserem ris kimse e douto mas do Hong para